A gente pode falar, eu ponho esses slides para vocês darem uma olhada, bem resumidamente, mostrando as etapas dessa evolução. Com a chegada da Família Real se cria o primeiro banco do Brasil que cuidava da emissão, cuidava dos recursos aqui, só que ao longo de todo o século XIX, o controle da moeda no Brasil foi muito errático. Ou seja, no início era o Banco do Brasil, aí depois se criaram casas da moeda em várias regiões do Brasil, aí depois vários bancos no Brasil emitiam moeda, depois um banco só emitia moeda, aí depois todo banco pode emitir moeda, não, casa da moeda. Então a gente está vendo ali, olha só, diversos bancos, o Banco do Brasil, o Tesouro, depois vários bancos, aí um outro banco, o Banco da República, que emitia o governo diretamente, aí depois criou uma caixa de conversão e foi assim até o período do final da Segunda Guerra Mundial. Em cada momento, uma instituição no Brasil é quem cuidava da moeda, que controlava a moeda e durante vários períodos você teve mais de um banco emissor. O que é isso? Como é que é isso? Você tinha várias instituições emitindo. É como se você tivesse, só para fazer uma simplificação, é como se hoje você tivesse uma moeda do Bradesco, outra moeda do Banco do Brasil e outra moeda do Itaú, cada um emitia sua moeda. E todas elas circulariam ao mesmo tempo na economia e teriam suas taxas. Em tese elas valeriam a mesma coisa, mas não necessariamente. Algumas pessoas poderiam preferir a moeda do Bradesco, outras do Itaú, outras do Banco do Brasil. Então era isso. Ah, e o que acontecia quando se tinha mais moeda? Ou seja, quando se aumentava a quantidade de moeda? A gente já sabe que uma das coisas, um dos fatores causadores de inflação, não é o único, mas um dos fatores causadores de inflação, é um crescimento da quantidade da moeda mais que proporcionalmente ao crescimento da produção. Ou seja, se você aumenta a quantidade de moeda em circulação sem aumentar a produção, o resultado é só um aumento de preço. É engraçado a gente ver na história, temos alguns exemplos disso, a gente vê muita gente leiga falando poxa, é muito fácil, o pessoal está sem dinheiro, emite dinheiro e dá dinheiro para as pessoas. Isso já foi feito no México. Quando Zapata venceu a Revolução, ele tinha um diagnóstico que a população era muito pobre, a população não tinha dinheiro. E ele resolveu isso. Mandou emitir dinheiro e deu para toda a população. O problema era dinheiro, deu dinheiro. A produção não aumentou, gente. O resultado foi só a inflação. Não adianta você dar dinheiro. O dinheiro tem que crescer proporcionalmente à quantidade de bens produzidos. Se não, o resultado é só a inflação. E essa solução do Zapata me lembra, uma coisa que se fala muito, é um ditado popular, é um dito popular, não é um ditado que eu não sei as palavras exatas, mas que toda questão complexa quase sempre tem uma solução muito fácil. E essa solução muito fácil quase sempre está errada. Então, a questão do Zapata foi mais ou menos isso. As pessoas não tinham dinheiro, a população não tinha dinheiro, esse é o problema, dá dinheiro para todo mundo. Se você não aumenta a produção, não adianta. Então, com isso, se foi. Bom, entre 30 e 64, só mais uma, em 1920 tem lá também, mais uma daquelas instituições que eram no Brasil responsáveis por controlar a economia monetária, por controlar o dinheiro, evitar a inflação, unificar a moeda e fazer fiscalização. Ali você tem também a Inspetoria Geral de Bancos, foi criada em 20 para fiscalizar as instituições. Já no final do século XIX e ao longo de toda a primeira metade do século XX, tiveram várias tentativas no Brasil de se criar um Banco Central. E isso não levou à criação do Banco Central. No resto da América Latina, como um todo, surgiram os bancos centrais. Em 1800, se tanto, surgiu o do Uruguai e no início do século XX, surgiu em quase todo, até 1920, 25, surgiram os bancos centrais em quase todos os países da América Latina. Chile, Colômbia, em quase todos eles. No Brasil não se conseguiu. Tinha muito um debate, não, tem que criar, não tem, não, não sei. Bom, não se criou. O que se conseguiu foi em 1945, se criou a Sumoc, a subtenência da moeda do crédito, logo após a Segunda Guerra Mundial, no contexto da reorganização do sistema financeiro internacional advindo de Bretton Woods, e daquela crise que existiu na economia no período de entreguerras, surgiu na conferência de Bretton Woods, reorganizando o sistema, foi um fator que permitiu ao Brasil criar a Sumoc, que era a subtenência da moeda do crédito, que tinha o objetivo de criar o Banco Central. Mas entre 1945 e 1964, as funções típicas de Banco Central, aquelas que eu falei, monopólio de emissão, banqueiro do governo, banco dos bancos, no Brasil elas estavam espalhadas em quatro instituições. Era a Sumoc, o Conselho Superior da Sumoc, o Banco do Brasil e o Tesouro. Ou seja, você poderia até dizer que entre 1945 e 1964, o Brasil não tinha um Banco Central, ele tinha quatro. quatro instituições que exerciam os papéis, as funções de Banco Central. Somente em 1964 é que foi criado o Banco Central à época da República do Brasil, hoje o Banco Central do Brasil, e a partir de 1964, as funções típicas de Banco Central foram sendo transferidas para essa nova instituição e foram sendo tiradas desse Banco Central àquelas funções que não eram funções típicas de Banco Central. Esse processo veio até esse século, até os anos 2000, quando se transferiu a emissão de títulos internacionais para o Tesouro. Já nos anos 90, você teve transferência de alguns organismos, final da conta movimento em 86, dentro desse processo. Mas com isso, a gente tem a formação do Banco Central do Brasil. Então, o que eu falei para vocês até agora? Eu falei, o que é um Banco Central? Como que surgiu? Então, eu expliquei que é uma instituição que surgiu respondendo e assumindo funções que hoje são de Banco Central para responder algumas necessidades da economia de controle. Como que esse modelo se espalhou pelo mundo e como que se espalhou para a América Latina, com fornecimento de matéria-prima, como é que foi incorporada aquela economia e que surgiu a demanda de Banco Central na América Latina. E no Brasil, eu dei o exemplo. Ou seja, essa demanda existia a partir da Revolução Industrial e até antes disso. E aí, eu mostrei como é que foi no Brasil. O Banco Central do Brasil só foi criado em 64. Mas, antes disso, essas funções, esse controle da moeda, da fiscalização do banco, era exercido de uma forma bastante errática, cada hora com uma instituição. Então, foi isso que eu mostrei para vocês até agora. Agora, o que é um Banco Central? Ah, Banco Central no Brasil é o Banco Central do Brasil, ok? Na Argentina, é o Banco Central da República Argentina. Mas, o que é um Banco Central? Existe uma definição do BIS. BIS é o Banco Internacional de Compensações que tem sede na Suíça. Ele é composto pelos bancos centrais do mundo, os principais bancos centrais do mundo. E é uma instituição com toda uma expertise nos assuntos típicos de Banco Central. Então, por isso que eu coloco aqui a definição do BIS. Porque ele nada mais, nada menos do que aquela instituição que reúne os principais bancos centrais do mundo para tratar das questões típicas de Banco Central. Então, o BIS dá uma definição do que é Banco Central. Banco Central é a instituição do país responsável pelo controle da moeda e do crédito. É aquela instituição do país que faz esse controle. Precisa se chamar Banco Central? Não. No Brasil se chama, mas na Colômbia não. Na Colômbia é Banco da República. No México é só Banco de México. Nos Estados Unidos é Sistema Federal da Reserva. Ah, então não precisa ter um nome Banco Central. Ele precisa exercer aquele papel. Ser a instituição do país que controla, responsável por controlar a moeda, evitar a inflação, controlar o sistema. Essa é a definição do BIS. E qual é a função desses bancos centrais? Antes de eu citar aquelas funções típicas, é bom deixar bem claro, deixar registrado que na maioria dos países economicamente relevantes, papel de Banco Central é evitar a inflação. Está ali, na maior parte dos países economicamente relevantes, a principal missão da autoridade monetária é garantir, assegurar a estabilidade de preços. Mesmo em países nos quais a autoridade monetária tem outras funções além da estabilidade, estas outras funções são sempre subordinadas ao atendimento prévio da citada estabilidade. Um exemplo claro é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, já vi muita gente que não tem um conhecimento claro de como funciona o FED, falar, não, o Banco Central dos Estados Unidos tem que controlar a inflação, mas também buscar o pleno emprego. É verdade. Ele busca o pleno emprego desde que esteja satisfeito, esteja assegurada a estabilidade da moeda, a estabilidade de preços, esteja controlada a inflação. Então, nos Estados Unidos, o sistema da reserva federal, ele persegue o pleno emprego desde que antes esteja assegurada o controle da inflação. E é assim nos principais países do mundo. Eu coloco ali na transparência os principais países economicamente relevantes, porque eu não posso falar de todos. Eu não sei como é que é em Botsuana, eu não sei como é que é lá no Sri Lanka, mas nos países economicamente relevantes, função de Banco Central é assegurar a estabilidade da economia, evitar a inflação. E é assim nos principais países economicamente relevantes. Bom, então o que a gente tem aqui também? Tem as funções típicas de Banco Central. Ali, primeiro, eu já falei antes, para vocês, faço questão de deixar bem claro, que a principal função em quase todos esses bancos centrais é controlar a inflação. Bom, mas os bancos centrais, como eu mostrei para vocês antes, que ele foi assumindo com o tempo algumas funções, então o BIS também coloca quais são essas funções típicas exercidas pelo Banco Central, pelos bancos centrais. Então a gente tem aí, monopólio de emissão, banco dos bancos, banqueiro do governo, supervisor do sistema financeiro, executor da política monetária, executor da política cambial, que não é nada mais, nada menos que o outro lado da política monetária, assessor econômico do governo. Então é isso aqui, na definição do BIS, ele coloca essas como funções típicas. Ah, então quer dizer que para o Banco Central ser Banco Central, ele tem que fazer isso tudo? Não, ele pode fazer só algumas dessas. Outras podem estar em outras instituições. Ah, ou então, para ser Banco Central, ele só pode executar essas. Não, ele pode executar essas. Pode ter bancos centrais com peculiaridades, que executam outras funções. A própria superintendência do sistema financeiro em vários países, ela está fora do Banco Central. A fiscalização não está dentro do Banco Central. Mas mesmo quando não está dentro, o Banco Central tem atuação conjunta. Um exemplo claro é o Fed. Mais uma vez, dos Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos sejam o mais correto, mas é que é da economia mais poderosa do mundo, mais forte. Então, lá nos Estados Unidos, a parte substancial da fiscalização não está dentro do Banco Central. Mas, em momentos de crise, o Fed é quem assume o comando de todas elas e coordena e dá as cartas mostrando como cada uma vai ser. Ou seja, está vivendo um momento de crise, o Fed entra e assume, olha, cada uma vai atuar desse jeito ou daquele outro jeito. Então, ele tem que estar sempre próximo, mesmo quando a fiscalização não está dentro do Banco Central. Em muitos países, na Europa, a fiscalização não está dentro dos bancos centrais. Em outros países, sim. Então, cada um tem suas peculiaridades. Algumas fiscalizações estão dentro, estão dentro, outras estão fora. No Banco da Inglaterra, a fiscalização foi tirada, acho que em 97, salvo engano. E, com a crise de final do ano passado, começou a haver muitas críticas ao fato da fiscalização ter saído de dentro do Banco da Inglaterra. Então, você tem fatores pró e contra a fiscalização estar dentro do Banco Central. Então, isso não existe um, digamos, uma opinião predominante. Você tem que avaliar a perdão da peculiaridade de cada país e o que é melhor. Bom, então, agora, falado para vocês o que é a definição de um Banco Central, de o que é um Banco Central, quais são essas funções típicas. Eu vou dar uma passada com vocês de cada uma dessas funções típicas e mostrar o que envolve essas funções típicas e também fazendo uma ponte com essa função típica de Banco Central, como que ela é executada dentro do Banco Central do Brasil. Claro que eu não vou falar todas, eu vou dar uma passagem em algumas, até porque essa apresentação para vocês dentro desse programa é uma apresentação bastante condensada com o objetivo só de mostrar o que é um Banco Central e como funciona, mas só para vocês terem ideia, isso aqui faz parte de um programa de exatamente 100 horas. Quem passa no concurso do Banco Central vai ter um curso detalhado sobre isso de 100 horas. Ou seja, aquele que passa na primeira etapa do concurso, quando vai fazer a segunda etapa, tem 100 horas só com esse assunto. Então, aqui eu estou falando para vocês em uma hora e meia, duas horas. Então, obviamente, eu não posso entrar em detalhes de cada uma delas, mas eu tento dar uma ideia geral.